Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Alagamentos. Houve uma chuva forte. Uns falam em 50 milímetros de chuva, que foi na semana passada, se eu não me engano, na quinta-feira da semana passada. E volta aquela polêmica dos alagamentos na cidade. Qual é o papel da Prefeitura, o papel do cidadão também, porque a gente inclusive comentou isso no programa, que alguns web telespectadores colocaram também a sacolinha do lixo, a garrafa PET, enfim. Mas se fala muito e o vereador Laguarte tocou nesse assunto na última sessão da Câmara, a questão da limpeza das bocas de lobo. Estão ocorrendo? Qual é o papel da Prefeitura? É muito fácil tu atrasar o microfone, pegar o microfone, ah, coisa mais linda e mais fácil tu limpar o banco de lobo. As bocas de lobo são limpas. O grande problema é o seguinte, nós temos canos de 40, canos de vazão 40 e chove, vou te dar uma chuva, não de 50. 50 é alagado mesmo e tu leva 3, 4, 5 horas para baixar a água. Não tem vazão naqueles canos. Então o que acontece? Ela é localizada, TAPS está na beira da lagoa. Se soma as chuvas de todas que chove para o alto, corre para o baixo, automaticamente já aqui teria um acúmulo natural. Ainda cai localizado em cima de TAPS 50 milímetros, eu vou dizer 20 milímetros, alaga 2, 3 horas de chuva que já está alagado. Então não tem segredo, vai alagar mesmo. Agora tem lugares crônicos aqui, tipo Adílis Peixoto, se não me engano, Adílis Peixoto que é abaixo do Prado, e a própria professor Luiz Vieira, ali tem um problema localizado que é de muitos anos. Quando eu fui fazer a minha primeira campanha ali, eu fui cobrado em resolver isso, eu não consegui resolver, porque invade terrenos particulares, o escoamento, porque vamos entender o processo de TAPS. TAPS era uma lavoura de arroz, e existiam os valos antigos onde saia aquele escoamento de água e tem caídas de água para lá e tem caídas de água para cá. Eu sou de lavoura e posso explicar isso com muita propriedade. O que aconteceu? Eu comprei um terreno aqui e aterrei esse terreno, tu tirou um curso d'água, tu tirou uma caída de água natural, que essa água vai ter que cair para outro lado. E assim foi se jogando com as águas aqui. Então nessas duas ruas especiais lá, a gente tem que fazer, invadir esses terrenos no bom sentido, pedir autorização, para abrir escoamento que vai sair ali no engenho do Xiranc, e fazer uma obra que vai levar bastante canos, que nós vamos ter uma estrutura, uma galeria talvez ali, para poder puxar essas águas ali. Eu não consegui isso ainda, mas espero que até o final do meu mandato eu tenha deixado pelo menos atenuado ou resolvido esse problema ali nessas duas ruas. O problema crônico é ali Arroio Teixeira, né? Naquela região que tem uma baixada, o Valo ali, que inclusive se buscou uma negociação com o proprietário ali para buscar uma alternativa, não se avançou? O que é possível fazer? Na verdade estava bem avançado o processo ali e o dono da terra faleceu, né? Aí estancou, estancou ali. Tivemos sorte que depois daquilo não deu enchente, mas é a sorte. Nós temos ali, agora recebeu um ofício da promotoria, eu tenho autorizado, eu tenho uma licença para fazer desassoriamento. Aí eu te pergunto, nós estamos no impasse seguinte, se tu pudesse usar aquela areia dali de dentro que não está contaminada, seria uma beleza. Tu tiraria a areia, tu conseguiria fazer obra, tu conseguiria vender areia, enfim, sei lá o que fazer. Como aconteceu com Arroio Duro em Camacuã. Agora aqui, se ela está contaminada, tu não pode usar. Tu imagina tu retirar a areia de dentro dessa coisa e ter que dar um destino para um depósito. Vamos supor que eu tenho que levar isso para Minas do Leão. Você imagina quanto seria o valor dessa obra, entendeu? Não é simplesmente tu ir ali e fazer o desassoriamento, está resolvido não. É coisas muito sérias que eu estou pensando no primeiro momento fazer um desassoriamento naquelas zonas onde tu enxerga ali que são os escoadores. Exatamente, no Arroio Teixeira e na Ilhota ali onde tem possibilidade de alagamento e de tirar as pessoas das casas. Exatamente, no Arroio Teixeira e na Ilhota ali onde tem possibilidade de alagamento e de tirar as pessoas das casas.